Faz este ano, 40 anos, que um jovem John Travolta entrou pelo ecrã a cantar e a dançar para conquistar o coração de Sandy. Grease é um dos mais bem-sucedidos musicais de Hollywood e como grande parte dos grandes musicais a origem foi a Broadway. Agora está no Casino Estoril uma adaptação para português que já foi vista por mais de 25 mil pessoas. Diogo Morgado é Danny, tem à sua responsabilidade o papel imortalizado por Travolta. Sente-se o peso da responsabilidade e não se sente ao mesmo tempo. Acho que é muito difícil ou mesmo impossível imitar alguém ao ponto de depois, acho que também não é esse o sentido, não é? Nós não estamos a falar em inglês, apesar das músicas estarem em inglês, a peça está traduzida para português. Portanto, estamos a falar para uma plateia portuguesa. Oh Danny, o que é que estás aí a fazer, meu? Boa, Dudy, muito discreto. Deixa-te lá, diz que assim é que ele não sabe. Vamos mais tarde, tá? Oh, balsa, como é que é, meus passarinhos? Então, há novidades? E depois, obviamente, quando chega ao lado musical, as pessoas são contempladas com aquilo que sempre conheceram. Portanto, não é uma variação, é aquilo que foram habituadas e é aí que vem o lado nostalgia que relembram as músicas do Gris. E como não há galã sem a sua diva, Mariana Marques Guedes é Sandy. Um papel muito marcado por Olivia Newton-John. Essa imagem da Olivia Newton-John está muito presente. Vamos a um casamento e ainda passa o Gris, portanto toda a gente faz essa ligação mais direta. Sinto o peso da responsabilidade, mas acima de tudo, um gozo superior à responsabilidade. E um prazer enorme em fazer isto. Gris está em cena de quinta a sábado, às 22 horas, com o matinés ao sábado e domingo, às 5 da tarde.